Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa humilde casa. Esta noite foi extremamente bolear. Pelo título do vídeo, já estão a perceber o que é que aconteceu à noite? Foi provavelmente a cena mais random que aconteceu desde nós estamos nesta casa. Mas antes de passarmos à noite anterior, vejo o que é que aconteceu hoje de manhã. Era um 6 da manhã hoje de manhã. Era um 6 da manhã hoje de manhã? Hoje às 6 da manhã, estava eu descansado, no meu som de beleza. Depois de me ter deitado tipo às 4, porque a nossa live foi extremamente longa. Twitch.tv barra window. Começo a ouvir um barulhão. Eu não filmei o som, portanto só pode ficar na vossa imaginação. Precisem de ir corvo, sound effect e deve aparecer. Era horrível, impossível de dormir. Parecia mesmo que estava um animal dentro de casa. A minha primeira reação foi pensar, ok, o Paiva, de certeza que não está acordado de alguma maneira estúpida desta vez. Foi chamar um circo ou assim. E eu abro a porta do meu quarto, o Numeiro não está em casa. O Numeiro foi para o norte, ele não está cá. E o barulho parecia que ia do quarto dele. Entramos no quarto do Numeiro e ele tinha deixado um bocado a janela aberta. Portanto, está um cagalhão de corvo na cama do Numeiro. E está um corvo completamente cheio de lego a ir contra o vidro. Até que eu abri a janela ao corvo e ele conseguiu sair em direção ao nascer do sol. Foi lindo. Ontem estávamos descansados no nosso stream e o chat inteiro começa a spamar. Os primos meteram uma foto ao lado do meu carro. Eu achei isto um bocado estranho, mas fui ao Insta e realmente eles meteram a foto que vai estar a passar agora. A questão é que eles estavam a meter uma foto no sítio onde o meu carro estava exatamente naquele momento. Eu tinha acabado de estacionar e fazer live. Portanto, eu lembro-me onde é que estacionei o carro, onde está neste momento, à porta de casa. E eu pensei, esta foto tem que ter sido para agora mesmo. Saímos de casa imediatamente e eles ainda estavam aqui à porta, escondidos, atrás de uma carrinha. Sabem que nós temos constantemente putos à porta de casa e os putos às vezes tocam e vão-se esconder atrás dos carros. É bem engraçado, é difícil que eles fizeram. Mas vejam como é que foi ontem à noite, eles acabaram por entrar, estiveram connosco na live, foi interessante. Eu estava mais com receio, na verdade, era da interação que eles iam ter com o Paiva, porque como sabem se há algum atrito. Mas vejam como é que foi, o Paiva está há semanas a acordar, não me deixa dormir, a acordar-me das piores maneiras possíveis. Já me encapuzaram, militares, mandaram-me para a piscina. Desta vez, por sorte ou não, acordámos o Paiva com os primos. Mas antes de começarmos este vídeo, vou-vos falar sobre o nosso parceiro, o Sol Verde. O Sol Verde é o maior casino licenciado, completamente legal, em Portugal. Se tens mais de 18 anos, podes registar-te agora pelo link que está no comentário fixado, para teres o dobro do teu depósito com o código WINDOW. Para além do dobro do teu depósito, até 100€ ainda tens por cada aposta de 5€ que faças, mais 2 apostas grátis de 5€ em apostas desportivas. Adicionando ao dobro do depósito e às apostas grátis desportivas, ainda tens mais 20 spins grátis. E se não quiseres depositar nada, podes registar pelo link que está no comentário fixado e ganhar 25 spins absolutamente grátis, só para experimentares todas as slots que eles têm no casino. Joguem com responsabilidade, isto é apenas para maiores de 18. Os primos acabaram de meter uma foto ao lado do meu carro, à porta da nossa casa. Tipo fãs mesmo, estão tipo fãs. Como é que é isto? Vocês estão todos mocados, só pode. Estão todos mocados. Quem é que vos trouxe aqui, caralho? Mano, o carro foi o teu carro. Na boa, mano. Como é que é, tudo bem? É que é, mano. Estás bem. Até que é o bolinho, o famoso bolinho. Sou eu, pá. Estás bem? Pá, desculpa. Quem vos trouxe aqui, foi o João? Não, não, não. Não, não. Eu estou em live, caralho. Os garais, mano, os primos meteram uma foto ao lado do teu carro. Não, eu estou em live. Eu estou em live. Então, achavas que eu não ia milicar isto. Já sabia, já sabia. Como é que é, pessoal? Está tudo bem? Olha, são os vossos fãs, pá. O Miguel e a Sara são os vossos fãs. Vieram aqui fazer o quê? Não sei. Nós cada vez queremos conversar sobre ideias e não sei o que vimos aqui. Vem aqui para este spot. Esta zona. E calhou, fomos o teu carro. Mas vocês moram aqui perto? Pai, é do caralho o teu carro. Diz-lá o que é que veste aqui a fazer, mano? Tipo, o nosso judiáquio é bem lá perto. Ah, é? Mas o João disse, quando é que era? Claro, caralho. Ó, vais lá dentro, vamos à live. Venham lá à live. Anda lá, venham os dois. Deixa eu dar um propósito às pessoas. Bora, bora, bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu disse que ia lá fora a ver. Então, bora, venham todos. Mas espera aí. Mas o pai pode levar a mal, espera aí. Não, já é isso. Já. O pai vai estar a dormir. A sério. Vem, é bem, agora vamos. Já. Vamos, nós criámos isto. Vocês quiseram isto. Vocês vieram aqui tirar uma foto ao lado do meu carro. No fundo, é agradecer. Obrigado, vindo. Olha lá, o João deu-vos a minha rasta. Por quê? Viste? Mandaram-me logo, claro. Pá, este gajo até já lhe filma de costas, pô. Estás a reparar? Tu não estás a perceber a evolução do Rafa. Vocês não estão a ver isso? Não, nós estávamos a ouvir tu a falar da evolução do Rafa. Na live. A sério? Yeah. E então decidiram tirar uma foto ao lado do meu carro. Ah, peraí, mas está aí. E uma UPA não é a primeira vez que eu vejo. Não é a primeira vez que vês a UPA? Nós tivemos no... Vês alguma cena para me contar? Não, tivemos na cena da Mafalda Creative, pô. Este gajo veio não tirar uma foto ao lado do meu carro, agora. Mas olha, não tocámos no carro. Nós tivemos medo a respeito, porque pensávamos, não, ele pode ficar fedido. Sabes que às vezes há uns hotéis que abancam isso no meu carro. Yeah, yeah, não tocámos. Pô, te juro. Mas tu achavas... Juro, e podes ver na foto. Eu para cá sentei no ir e disse, pá, assim não. E eu levantei-me outra vez. Por que não trouxeram o João? Eles gajaram contigo, pô. Eles deram um react ao vídeo do Numeiro. Não, não, não. Não, não gajaram. Mas faz parte. Mas tu achavas, portanto, que eu estou a filmar todos os dias e que não ia milcar isto ao meu canal. Não, não, não pensávamos é que foi-te lá fora. Isso vai ser bem interessante. Olha, isto está vergonhoso, este estúdio, pai, dê-a-lhe. É preciso escalar o Fá. Não, não, não. Nós é que estávamos descalos. Vocês não estão a perceber, isto está bem interessante. Os primos estavam à porta de nossa casa agora. Vamos ter um som mais animado. Opa, não conseguimos trazer, porque o João não nos deixou trazer. Não trouxeram a rasta. Tipo, ele não nos ofereceu o mesmo a rasta. Ele ficou com a rasta de volta. Mano, imagina, é a única rasta que resta do meu cabelo. Yeah, mas ele disse logo, tipo, isto é um presente. Ele disse logo, isto é um presente que vocês não podem ficar com ele. Só estás a ver aqueles museus que emprestam as merdas só para ver na altura e depois coisas. Yeah, fica ali. O Paiva está a dormir. O Paiva não pode saber porque os primos estão cá. Paiva, amanhã vai-se passar, pá. Vai-se passar comigo, vai-se ficar fodido comigo. Mas um beijinho para o Paiva. Yeah. Quantas pessoas é que te veem, tipo, normalmente? Pá, estamos com 1.800 agora na Twitch. Vocês não fazem live na Twitch, né? Só eu de novo. Não, tipo, na Twitch, tu não podes dizer palavras que não tecia dizer agora, não é? É pá, podes. Há certas palavras. O que é que querias dizer? Caralho, caralho podes. Não, não, não. Yeah, não, mas não vou dizer. Mas é tipo, a Twitch é mais... É pá, é um bocado conas nesse aspecto, yeah. Não podes, há certas palavras que não podes dizer. Tipo, tens contextualizar merdas que às vezes não tentavas a dizer por mal. Certo. Não é? Pá, e há pessoal que é banido por cenas que o amigo disse. Por exemplo, tu podias me banir agora. Mas não podes dizer um sinónimo de homossexual sem contexto. Foi não? É pá, mais ou menos. Já... É quando não sabe, é quando não sabe. É quando não sabe. É, essa é a outra aba... É pá. Puta, eu achava bem que o Rafa não existia. Temos pedido desculpa. Mano, olha. Peraí, peraí, peraí. Eu estava aqui a começar a minha live. Nós estamos a ver o vosso reécto ao vídeo deles. Eu e o Rafa. Ano, eu estou só a ouvir o vídeo de fundo, sei o quê. E do nada, sem qualquer contexto, dizes. Ah, coitado do Rafa. Eu foda-se, coitado. O Rafa ficou. Eu estou nesse vídeo. Sim, por fim, quem é que disse? Ah, não foi o Bolinha. Ah, então mora lá o Inde ou mora lá o Tiago Pai? Não, não foi nisso. Foi, foi. Não foi. Foi a seguir, foi a seguir, foi a seguir, foi tipo, foda-se, o que é que foi, mano? A me terem vídeos todos os dias, não sei o quê, e dizeste, coitado do Rafa. Ah, o Rafa depois não é o que diz. Mano, o Rafa edita para mim, não é para toda a gente, estás a ver? Está bem. Ok, então, tu tens o Rafa a editar, o Nomeiro tem outro e o pai vai ter outro. Ok, exatamente. Pá, tu achava o Rafa, bora Rafa, carrega, assim, está a ficar. Imagina, o homem não dormia, não é? Eu achava mesmo que o Rafa não existia. É pá, não existia, sabe-me de gelo. Oh, mano, ela trouxe lá um bocado, não, isto está baixo destragado por aqui, ela trouxe uma bocado um picante, uma bolacha picante. Pá, eu comia lá, foi bem estúpido. Já, exatamente. O Rafa é que trouxe, está bem. Não, 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 não. É horrível, não, é grande a menos. Não, não, não. Não, não, não. Eu preveio, não quero. E a minha macina não era esta. Olha lá, já que o pai vai estar dormindo. Não é só vocês que fazem as cenas de acordar e não sei o quê? Não, não. Vai ficar f*** comigo mesmo? Não, não, não. Não sei se será uma cena. Oh, mano. Era giro, acordar o pai vai ficar f*** com os primos, f***-se. Mano, mas sabes o que é que era fixe? Era vocês, dormiam aí? Não. E às oito acordávamos o pai vai ficar f***-se. Sabes que nós estamos aqui, o nosso dedo é de perto, vocês vão de lá. Isso era o melhor vídeo de hoje. Não, não, não. Acordei o pai vai ficar f***-se. O pai vai estar... Eu não acordei ninguém ainda. Eles são farsos, não me f***-me. Mas já é, já vi, já vi. É tropas e não sei o quê. Eu vi, eu vejo, eu vejo. É horrível. Mas ele está a dormir há quanto tempo? Genuinamente me entro que o pai vai ficar f***-se com mim. Os militares pegarem em mim, lenço na cabeça, piscina. Às oito da manhã, grande falta de respeito. Vim da noite às seis. Estás a andar moral para ir acordar o pai vai. Já, bora, 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 bora. É para ir acordar o pai vai. É mesmo. Fazendo a dar mais aviões. Ao menos estou a melecar esse conteúdo, não é? Vou buscar o pai. Malta, what up? Como é que é? Não me vãi nas cenas. Não, não. É que este gajo, este gajo tira a camisa ao abano. Não, não, eu não vou fazer. Não, espera aí. Vou só dar... Estamos aí, estamos aí. Qualquer cena, sabem? Eu não sei o que é que se costuma dizer nestas lives, primo. Pá, freeze, esqueçam. Freeze é das piores águas. Eu sei que tu tinhas um vídeo de águas. Não, é coisa, é. Pera aí, não digas. Não digas. Água do hino. É pelegrino? Pelegrino. Pelegrino. Aí, é do... Paiva! Paiva! Tiago! Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, é urgente. Anda, é urgente, é urgente. Anda cá. Imagina, nós estávamos aqui em casa. Nós estávamos aqui em casa e depois disseram que estavam pessoas lá à porta. Estavam a tirar fotos com o carro do Diogo. E nós ficamos tipo, mas quem é que está a tirar fotos com o carro do Diogo? Tipo, como assim? Não. 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 Ai, a grande merda. Ai. 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 Agora vem interromper a nossa live. Ai. Ai, vai. Ai, vai encaixado. Estamos em live, mano. Estamos em live. Dois pontos, caralho. Não, posso aparecer que eu tinha que vestir qualquer merda. Eu tinha namorado a dormir, caralho. Peli, tu falas bem bem sobre a... Tipo, tu és embaixador neste momento. Da Pelegrini. Tinha um bagazes, cabrões. Já está a ser um ponto em que tu és embaixador. Eu nunca fui muito esquisito. Eu bebo a água da torneira. E tipo, felizmente nós cá, e tu podes confirmar isto, tu vais a outro país. A água da torneira é uma merda. Nem a outro país. A nossa não é horrível. Mas o problema são os tubos. Estás a ver? Os tubos por onde a água passa. Podem estar a água toda. Estou a falar assim. Mas é bem engraçado. Mas é bem engraçado. Como é que é engraçado eu ligar esta merda? Achas isso engraçado? Puto, porque tu aposto que eu vou à tua casa de banho, bebo a água da torneira e é boa. Por isso é que é engraçado. Um apete de sabor. Não é de sabor que eu estou a falar mano. Estou a falar de fazer-te mal. Mas até que ponto é que tu já reparaste que já te aconteceu uma merda por causa de água que tu bebes da torneira? Percebes? Não foi para o hospital por causa disso. Os gás são bem das chatos a falarem merdas. Aí é bem. As minerais que a gente bebe luz e tipo, não gosto. Grande abraço, bolo de arroz. Eu e o Windo temos bem em comum, malta. Foda-se. Vão acordar. O Paiva já acordou. O Paiva só se foi vestir. Mas isto é uma... Os gás, caralho. Como é que é, caralho? Vou botatinha, caralho. Adoram-se o meu riso, não é? Eu sou fã do teu riso. Abraço é a minha mamãe. Como é que é, caralho? Estás fixo? Não é mesmo, não é? Não, não. Eu não gosto de ti. São coisas diferentes. Não, não. Está-se bem. Para lá. Como é que esta merda aconteceu no YouTube? Não sei. Eu estava em live. Tranquilo. Do nada. Os primos agora meteram uma foto lá dentro. Foda-se. Foda-se. O meu gato está ali. Mas vieram cá de propósito? Não sei. Estavam aí na festa que estava há dois dias seguidos. Oh, ainda está. Está a ver uma festa aí. Está a ver uma festa aí. Estávamos naquela. Será que vamos aqui ou ali? Pai, caralho. Deixa-me ver. Este gajo é alto, não é? Não, não. Este gajo é alto, não é? Não, não. Este gajo é alto, não é? Sim. Vem ao podcast. Adora, não é? Mas não pusemos esta foto com isto. Atenção. Não. Como se não tivesse mais do que isto da matrícula. Não, não. Era o seu trabalho. Tirar a matrícula. Ele tem matrícula no português. Ele não tem. E aqui também. Nós somos bem boas pessoas. Não. Isso foi fixe. E eu vi há bocado. Mas tipo, ganda chapa. O pessoal está aí a dizer no chat. Não podia estar à espera desta merda. Claro que não. Mas olha lá. Engraçado é que há bocado está a ver o vosso vídeo. Lá está, o react. E o João disse que o pessoal ia boiar a nossa casa. Na ericeira. Vocês disseram, foda-se, ganda merda. Isso deve ser horrível. E de repente de nada estão à porta da nossa casa. Vê-se quem estava aqui a falar há um dia, caralho. Ai, eu estava a falar contigo. Agora, mas por acaso eu gosto porque ficas boa na azia. Este gajo fica boa na azia a ver os vídeos. Ele fica tranquilo. Estás a ver? Mas ele fica boa na azia, o gajo. Tinha que ter um reino exígnio. O pai acha que o odeias mesmo, é? Por acaso. Não, não acho que o odeias. Calma. Tu odeias tipo, gajo pronto? Não, não. Acho que o gajo fica na azia. Só isso. Não sei porquê. Vocês viam discutir isso no nosso podcast. Viam discutir isso no nosso podcast. Os dois. Não sei se vocês viram. É mais por causa disso que a gente foi cá. Não é, Rui? Estão a perder patrono. Estão a perder patrono. Estás a dizer, eu tenho que vir aqui que é para... Não podes dizer isso. Não podes dizer isso. Pode, pode. Ah, vai para o caralho. Não podes dizer tipo... Não interessa. O gajo que fez a ser nós judeus e senhores assim. Estás a dizer, não podes dizer o nome. Não podes dizer o nome. Podes dizer tipo... Calma. Nós planeámos o seguinte. Se o Benfica... Que eu sei que tu não concordas... Não concordas, não. Não queres que aconteça. Se o Benfica for campeão, nós vamos, com o consentimento de todos, à vossa casa, ao vosso podcast. E se não for? Se não for... Só se o Benfica for campeão. Mas não vai ser? Tipo, mas isso foi a promessa que a gente fez. Olha lá, mas não está bom. Vão ser campeões? Não. Sabe o que é pior do que esta merda? Não sei se posso dizer esta merda. Tu não ligas muito a bola, não? O pior do que isto é que, mano, eu sou portista ferrenho e agora sou sócio do Benfica. No meio fodeu-me e escreveu-me como sócio do Benfica. Estás a ver que afinal tens as coisas boas? Não, vai para o caralho. Não te vou cumprimentar nessa merda. Cumprimento na traseira. Não, isso é só os outros pedidos. Final tens as coisas boas. Vou indicar na live o pessoal que invadia por causa dos youtubers. E o que é que nós fazemos? Bora. Vamos à casa. É isso, primados. Estamos aí. É só seguir. Já acabou. Para já, já, Diana. Já acabou. Já acabou nada. Vais continuar aí, primeiro. A gente vai explorar. Não, já acabou vocês. Ah, sim, sim. Epá, ainda bem. Por um lado, ainda bem. Sim, sim. Foi uma noite fixe. Temos de assimilar. Tu sabes que ficámos crianças lá fora a ver se acontecia alguma coisa. Quando de repente manda outra cena no que a gente sabia mais ou menos que iam falar no chefe. Ya, claro, claro. E de repente tu apareces ali em cima. Pá, meio fantasma. Você anda a perceber? Eu apareci, mas tipo, eles estavam atrás de uma carrinha escondidos. Mesmo à putos, sabe? Tipo, os putos quando tocam aqui vão a seguir até com os pais. Bah, fiquem bem. Eu pensei mesmo que tu ias ficar fedido comigo. Ah, já não estás em live? Estou em live, estou em live. Ah, ok. Mas pensei mesmo que ias ficar fedido comigo. Sei lá. Ó, bro. Sabe porque os gajos entram pela casa adentro? Não sei. Pensei que ias ficar fedido, de sincero. Não, mano. Tranquilo. Está a gravar, isso. Mas é. Mas é, mano, pronto. Não, não, tranquilo. Agora que vem é um podcast, não é? Já que vieram aí. E é, era fixe. Mas é a saber também, mano. Se vocês se encontrassem pessoalmente também ia ser diferente. Não, mano. Mas isso é lógico que sim. Eu sempre disse isso. Estás a ver? Eu sempre disse isso. Eu não tenho problema nenhum. E tivemos ali a falar tipo na boa. Mas era o que eu estava a dizer até aqui na live. Eu continuo a ser um chato do caralho, mas... Mas está a dizer aqui na live. Na boa, na boa. Sei lá. Acha que tu uma em câmara és de uma maneira. Tu és ganha parvo ou assim. Estás a dizer mano, tu és ganha bacana ao vivo. Não, não é legal, mano. E toda a gente que conhece vai saber isso também. Foi engraçado, mano. Acho que foi bem engraçado. Só é pena realmente eles não terem ficado para de manhã. Isso é que era do caralho, mano. Acordar-te de manhã com isso. É assim, eu na verdade fui acordado na mesma. Estás a ver? Porque eu estava quase a dormir. Mas se tu não tivesse com a Jessie, eu ia também entrar pelo quarto de dentro com eles, mano. Ia ser bem engraçado. Mas pronto, não ficasse comigo, era só isso que eu estava. Claro que não, mano. Claro que não, mano. Mano, mas tu não estás a perceber. Nós saímos, eles estavam atrás de uma carrinha assim. Tipo, puto, sabes, mano. Quantos putos tocam e vão fugir para trás dos carros. Mas eles ligaram. Não, mano. Aí eles ligaram a minha maca, tocaram a carrinha. Não, nada. Só meteram a foto. O pessoal no chat é que me avisou que eles estavam aí. Ah, e vocês foram lá acima. Ok, ok. By the way, twitch.tv barra window, o nosso live todas as vezes. Eu não fiquei chateado, é na boa. Mas não te preocupes, qualquer dia traguei a marido. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso, mano. Põe zumbi. Põe zumbi. Põe zumbi. Põe da pano.